E aí Nada mais importa hoje, porque hoje a gente vai fazer uma coisa muito boa com a sociedade A gente vai ajudar vocês, as mais encalhadas, pra dar conselhos Eu tô muito triste Por quê? Porque ela é sozinha E agora ficou um climão, né? Ficou um climão Eu vou embora, eu acho Tá bom, amiga, deixa que eu faço sozinha Tá, vai Aí eu ganho seu cachito, tá? Fala, galera! Estamos aqui no Guaraná E vai ter muito Guaraná pra todo mundo Não, eu vou voltar porque ficou uma... Eu não sei engajar sozinha Tem que... Velho, meu Deus do céu Podemos começar então? Pode começar Ele falou assim, ó O que eu faço pro crush sair comigo? Ele me responde, me dá moral Mas fala que nunca dá pra me ver Help Calma, desculpa É que a gente tem amiga então Vamos de novo? Eu vou voltar aqui no... Vamos, vamos, vamos Amiga, a gente não tá em casa Ele tá aqui Ele é muito ocupado, né? Pode ser Eu acho que não Acho que não? Não, amiga, eu já te falei isso várias vezes Agora eu vou falar sério aqui Momento sério Momento sério Ela tá sem papas na língua hoje, gente Meu irmão, se não tá se esforçando pra te ver É porque não quer você Para! Mas e se ele quer? Não, a pessoa pode... Eu tô tentando ajudar o cara Parte pra outra Esse é meu conselho Desculpa, galera Não E você, Dor? O meu conselho é Fica insistindo até a pessoa um dia sair com você E aí quando ela sair com você Ela não vai gostar de você Porque você é bem chato pessoalmente E aí a pessoa desiste de você E aí já resolveu É isso foi melhor A minha amiga já tem quase 30 e nunca beijou na boca O que eu posso fazer pra ajudar ela? Tudo, ó Beijar ela, né? Se ela já tem 30... Beijar ela, oxe! É verdade Mas por que que tem 30 anos e não beija na boca, né? Você tá chamando ela de feia? Não Não Jamais Você perdeu o bebê com quantos anos? Não perdi ainda Que mentirosa Eu perdi o bebê com 16 anos, então... Eu perdi o bebê com 14 Tá vendo? As pessoas mais bonitas perdem o mais jovem mesmo As pessoas... Só que a pessoa que sabe beijar eu tô beijando Tu perdeu com quantos anos? 14 Até... Meu Deus, até o Roberto perdeu com 14 Tu perdeu com 16, Duda Não, tem que entender o motivo aí Por que que a pessoa tem 30 anos e não beija? Não, às vezes ela tem medo de beijar Isso já aconteceu comigo E a pessoa chega perto de mim e já começa a me tremer toda Ah, tá Sou tímido e não tenho assunto pra chegar na gata Tá usando a foto de um gato no perfil Eu acho que você não é tímido, eu acho que você é... Eu acho que você é... Eu não acho que você seja tímido, eu acho que você... Não, calma, você nunca nem viu, cara Como que faz pra chegar na gata também? Como é que tu gosta que as pessoas cheguem em você? Tem que elogiar Ai, que blusa linda Ah não, a blusa é minha, né? Eu quero que elogie eu Ah Porque a blusa é... Eita Nossa senhora, gente Vamos ver as sugestões de resposta Faça aula de atuação e vença essa timidez Olha o trampo que o cara vai ter Meu, vai se matricular no culto do teatro Pra conseguir chegar na gata Meus amores Seja stalker, pesquise tudo que essa pessoa já postou na internet E com isso você desenvolve alguns assuntos Mas a pessoa foi muito chata na internet Ah, e você tem que desistir pra outra pessoa Próxima Nossa, você tá... Que é isso? O Fabrício Brandão Sofia Em 2023 Eu vou encontrar o amor ou eu vou continuar encalhada igual você? Eu tenho aqui pra ser humilhada, é isso? Não, foi um inscrito, não vou Fabrício Sinceramente eu acho que a gente nasceu pra ficar junto Me liga Não, mas eu acho que tipo assim Você é encalhada até agora por algum motivo, de verdade E você? Pois é Você é encalhada por algum motivo? Qual motivo? Não adianta mais eu ficar pensando que a culpa é dos outros A culpa é minha Minha linda, meu Deus Ô Eduardo, a gente tem até como sugestão aqui Eu queria pedir pra que você dê umas dicas pra Sofia Do teu calhar Ah não, porque ele perguntou pra Sofia, o Fabrício Aí eu fiquei magoada que ele não falou de mim Não, mas vamos dar umas dicas pra ela, então Não, mas eu tenho rivalidade pra mim Me dá dica, velho Como que eu vou dar dica? Você tá ficando aí com um menino a meia, gente? Não deu em nada Sessão de terapia Ela se abrindo aqui É, então Não vai cortar essa parte não, hein Não, vai Não, não tem problema É bom que assista esse vídeo também Esse aí Vai tomar também nessa Fiquei Nossa, eu vou mandar fazer meu óculos Eu fui no hospital, mas não fiz É Lizzy Lizzy Heart, é isso? É Lizzy É Lizzy É isso aí, Lizzy Nossa, que agressivo Seguinte, suas encalhadas Eu sempre fui encalhada e nunca nem consegui beijar as pessoas, mas ultimamente eu tenho tido uma vida ativa nesse quesito Porém, eu tô de olho em uma amiga minha que quer que eu arranje outra pessoa pra ela e que está travada há um certo tempo, como procedeu? Manda o contato dela mesmo Ah Fala assim, ó, essa minha aqui tá muito afim de você Gente, vocês chamaram alguém inteligente pra mim Meu Deus, essa pessoa não entende Não é porque eu não fiz faculdade que eu sou burro Quantas vezes você já fez isso? O quê? Faculdade? Contativa Igor Guilherme Se a pessoa que eu gosto faz vídeos pro YouTube e trabalha no Coisa Nossa, qual a probabilidade dessa pessoa me notar? O Defante não está solteiro Próximo Próximo Torrada Guará Ele tá cascando o bico ali Fiquei dois anos atrás de uma mina, tomei bolo e continuei atrás, o que que eu faço agora? Ai, sofre Oxi Ficou dois anos, não deu certo Meu Deus, ficou dois anos insistindo Parece nosso amigo Meu Deus Sugestões Supera Se valoriza Curte sua vida Ninguém vale a pena tanto assim Ou perde mais dois anos da sua vida atrás dela Period Marcos Reis, não é uma dúvida de relacionamento, ele quer saber da amizade de vocês Amizade Como vocês se conheceram Tá Aí pra eu ser sincera? Pode ser Não, mano Não, eu queria pegar a Duda E aí a gente Oxi Aquela época Que eu era feia? Sim Ela não discordou quando eu falei que eu era feia Assim, eu queria pegar a Duda, mas acabou que a gente virou amiga E depois ela começou a namorar e eu não pude pegar ela E até hoje a gente não se pegou Ai, tem alguém me ligando Pode atender? Pode Tomar Aqui é... Ah, tomar Abacaxitala 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 Mano, pra que esse sneak, cara? Tem um menino que era meu amigo e ele parou de ser do nada E quando eu pergunto pra ele, não me responde Isso aconteceu o ano inteiro Vocês não são mais amigos, eu acho Se ele tá te ignorando por um ano, mano, vamos valorizar Ele deu ghosting Eu amo Eu também, nossa Vive acontecendo comigo Vive acontecendo É a pessoa que eu mais queria que não desse É muito bom que vocês falam através de piada interna Não, não é piada interna É uma coisa que tá acontecendo numa situação Às vezes abacaxitala Ali, ó Ela ficou chata Ficou desinteressante É Não, isso é verdade Meu Deus, Duda Pesou, né? Dois minutos do vídeo pro ar, só Ô Marcelo Eu gostava de um amigo meu Que tinha ciúmes porque ele ficava com uma menina muito bonita A minha amizade com ele praticamente acabou E quando a gente se vê, fica um climão Por favor, me ajudem Detalhe, ele é amigo de infância Não é mais Acabou Ai, que dó, né? Que dózinha que deu Chega e conversa, né? Essas pessoas não sabem conversar Não sabem Não sabem Aqui é um menino Aqui é outro menino Aí ele tem que fazer assim, conversar Aí depois eles vão ficar Aí ele vai terminar com a menina E eles vão se apaixonar Eles vão se apaixonar porque é triste Tipo 10 anos É o seguinte 2023 vai ser um ano muito bom Muito bom, Roberto Pra quem? Pra todos nós O pessoal mandou assim, os desejos O que que eles querem pra 2023 E tá achando que a gente é papai noel e vai resolver Pois é Yo, yo, yo O que que você vai fazer de diferente em 2023? Eu vou... Muito! E você, Eduarda? Eu não Não, eu vou trabalhar muito Eu vou... Estudar Estudar muito Ler muito Guaraná Ler muito livro Que livro você vai ler? Nossa, velho Gente! Eduarda Marques Meu desejo é uma pantufa Apenas uma pantufa Ah, me poupa E tem tanta coisa pra desejar Saúde, dinheiro, prosperidade Eduarda, me passe o endereço que eu vou mandar uma pantufa pra sua casa O Coisa Nossa vai mandar uma pantufa Não vai não Vai ser Eduarda Pedro P, quero ser gêmeo Amigo, você vai ter que nascer então em que dia que é gêmeo? Em agosto Não, em junho É? É, junho O 7 de junho é gêmeo É gêmeo O Pedro Albuquerque Desejo ter mais desafios pra enfrentar para que com eles eu me torne mais forte e experiente Assim sendo um ser humano mais forte e com isso continuar fazendo as pessoas sorrirem como vocês fazem Eita, que mentiroso como é esse Pedro Albuquerque Ele quis filosofar Pedro Albuquerque, eu tô achando que você quer muita... É isso que você quer Lu em 2D Meu desejo é começar meu curso de teatro para que algum dia, em alguns anos, eu me torne um grande dublador Que sonho da minha vida Ah, que lindo Próximo Alguém tem sonhos e objetivos Bacana E quem não tem sonhos e objetivos faz o que? Pesou, né? Não é fácil Faça E assim, eu já tenho voz de dubladora Não sei se vocês sabem Pode dublar Eduarda, por favor? Posso Oi gente, eu tô aqui Eu tô aqui bebendo Guaraná Antarctica E tá muito gostoso Sabe, gente? Então se inscreve aí no canal E estude muito para você se tornar um grande dublador O JS é alguma coisa, não é muito difícil esse nome É, deixa eu ver o jeito que... Ele meteu a cabeça no teclado assim Perder a timidez Por que você quer perder, amigo? Você tem que só ganhar Você não pode perder nada Por isso que eu nunca perdi Porque eu não perco Porque você não é uma perdedora, amigo Pois é, eu não perco Não perca a sua timidez Abrace ela e vai em frente Pesca Em 2023 ela quer passar de ano fácil Hum... Quem que estuda ainda? Em 2022? Meu, abre o tiktok Oh... Deschapadinha na gaveta Oh... Deschapadinha na... Olha o revanche Olha o gol Olha o gol Pronto, aqui a gente já ganhou em média 50 mil reais Tchau Galera Galera Muito obrigada pra você que assistiu até aqui A gente fica muito agradecido Que vocês, ó Assistiram até o final Vocês, duas pessoas que estão aí Ainda... E ela é muito... Pô, Sofia Só dá um conselho pra Eduardo Pra ela voltar no ano que vem, né? Não vou aceitar Porque eu venho aqui Eu sou só humilhada A mais marmita do Coisa Nossa Nossa Próximo ano, talvez, Eduarda, né? Posso aparecer mais por aqui Eu queria que ela aparecesse mais Não quer não, gente Ela quer o cachê todo pra ela Comentem muito aí embaixo Pra ela voltar Eu tenho uma sugestão Hã? Editor pode censurar agora Coloca tudo com aquele... E aí vai dar, ó... Muito viu